E salve, salve rapaziada, eu tô aqui com mais um vídeo no canal, e como vocês podem ver na capa e no título do vídeo, hoje eu vou estar ensinando aí como pegar o bloco Command Block, que é um bloco aí meio misterioso, igual a barreira invisível que eu ensinei no último vídeo como pega. Então se você está querendo aí ter esse bloco, porque provavelmente você apertou esse vídeo porque quer pegar ele, se você quer pegar ele, é só esperar até o final do vídeo, veja esse vídeo até o final, porque isso vai estar me ajudando muito. Então rapaziada, primeiramente vocês vão ter que ter o chat ativado, né, como sempre eu falo que pra pôr esses comandos assim você vai ter que ter o chat ativado, então vocês vão aí ativar o chat se não tiver ativado, geralmente você instala o Minecraft e já vem com o chat. E se você quiser aprender como que põe esse Minecraft aqui que atualmente é a última versão, corre lá num dos meus primeiros vídeos no canal, eu tô ensinando aí como que pega e como que instala esse Minecraft de graça, e o link tá lá no vídeo. Então se você também quer que eu ensine como que põe o bloco barreira invisível, que no caso é esse daqui que eu peguei agora, se você quer que eu ensine como que põe esse bloco, é só tá indo aí nos meus últimos vídeos também, que eu tô ensinando. Então basicamente hoje é outro dia, e hoje eu vou estar ensinando como que pegar comando e o bloco. Primeiramente vocês vão ter que ter o chat ativado, vocês vão pesquisar, vão pôr aqui, essa barreira, give, espaço, arroba, só que em vez de você pôr S, que é um dos últimos vídeos que eu ensinei como que pega a barreira invisível, que lá você põe arroba S. Ao invés de você pôr arroba S, você vai pôr arroba P, espaço, comande, comande, comande é com dois M, se você pôr só com um M vai dar erro, comande, underline, bloc. Não precisa pôr aquele, não precisa pôr aquele Y depois do K, porque esse aqui não é o look block, é o comande block. Então é só você tá pesquisando aí, que você vai automaticamente ganhar esse bloco aqui ó, bloco de comando. Vocês vão tá ganhando aí, esse bloco aí muito fácil. Então, pra você tá mudando ele de cor, que muitas pessoas não pegam ele pra fazer comando, muitas pessoas pegam ele é mais pra, pra sei lá, fazer decoração, essas coisas. Se você quer que ele fique tipo, ó, vai ter três modelos, tem ele laranja, que é ele normal igual tá agora, tem ele laranja, tem ele verde água e o roxo. Esse laranja aqui, ele é o impulso, o roxo, ele é a cadeia, eu acho. Não, o verde água ele é a cadeia, você põe cadeia, aperta X, vai ficar verde água. E o roxo é a repetição, que o roxo ele usa mais pra fazer com a redstone, fazer comando de redstone. Então, você aperta aí, vai ficar roxo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foi só isso. Se vocês quiserem, eu posso tá trazendo aí comando de castelo. Eu sei, é um dos únicos comandos que eu sei, é o comando de castelo gigante, é mais ou menos esse mapa aqui inteiro. Mais ou menos essa vila aqui, construí inteiro o tamanho do castelo, com várias pastelas secretas do castelo. Então, se vocês pedirem aí nesse comentário, eu posso tá trazendo esse castelo aí, como que pega ele. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e falou!